Você se lembra desses dois? Priscila Alcântara e Yuri Tamacheiro. Se vocês se lembram deles, provavelmente você está ficando velha. Apesar de que eu acho que aquela rodeta só dava jogo da vida, ela tinha alguma atração. Nunca vinha Playstation 2. Mas não disso que eu quero falar. Eu quero falar da transformação da Priscila Alcântara que mudou e tem gerado muita discussão na internet. Quando Yudi virou que o Estão se batizou e prega hoje em dia, a Priscila Alcântara virou cantora e essa semana ela apareceu com um visual completamente diferente e isso tem repercutido bastante. Lembrando que recentemente a Priscila apareceu em uma outra situação que gerou bastante polêmica, na qual ela foi numa igreja evangélica e cantou música secular. Em cima do púlpito ela ainda disse, se eu posso cantar música secular, vocês também podem e esse vídeo ganhou bastante repercussão negativa. Veja só o que ela disse sobre o seu novo visual. Abre aspas. O visual faz parte da estética. Eu sempre adorei muito mudar. As pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso. Explicou ela que se encontra em uma nova fase da carreira. A cantora também confessou que não é a primeira vez que ela muda radicalmente o visual. Ou seja, não tem motivo para espanto. Agora eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com a Priscila? Lembrando que, gente, eu acho que ela tem uma voz muito boa, ela canta muito bem, mas os seus hits, assim como o da Vanessa Camargo, não tem placar. Será que agora, com esse novo visual, ela vai conseguir destaque na música? Deixe a sua opinião.